Alô, São Paulo Foi bonito, foi Foi bonito, foi Foi bonito, foi Que fui capaz, fiz até demais Te quis Te amei, eu te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Eu me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Lembra que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembra que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Quis até demais Te quis Do teu jeito Te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Me entreguei, fui fiel Hoje eu acordei, fui fiel Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã Hoje eu acordei, me vi a falta de você Hoje eu acordei, me vi a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã E eu vi a falta de manhã Só pra dizer Te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Foi, bonita foi Mais e mais e mais e mais